E foi enterrado nesta manhã em Presidente Prudente o corpo do jovem de 20 anos que invadiu o hipermercado e foi morto pela polícia militar. Laudos periciais e imagens das câmeras de segurança vão ajudar nas investigações. No velório, familiares e amigos de Wery que buscam forças para entender o que aconteceu. Abalado, o pai adotivo não se conforma que o rapaz foi morto pela polícia militar. Quando é um bandido que assassina, a gente não se conforma porque o bandido, mas quando é a polícia, eles estão ali para proteger a gente. É muito terrível, é muito triste. A mãe biológica está revoltada. Acredita que a ação da polícia foi exagerada. O que eles fizeram foi uma execução. Eles não precisavam ter feito isso. Bastava eles atirarem no pneu do carro, que o carro já ia parar, ia capotar. Não precisava ter atirado na cabeça do meu filho. Eu vou cobrar do Ministério Público, porque não vai ficar em vão. Não vai. O Eric foi morto a tiros numa invasão a esse hipermercado imprudente. Segundo a PM, ele tentou atropelar os policiais e no revídeo os tiros foram disparados. Ao todo, foram 16 que atingiram o carro. Um acertou a cabeça de o Eric. O inquérito já foi instaurado e segue para a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, que permanece com a apuração do caso. O que deve contribuir bastante com as investigações são os novos laudos técnicos que ainda serão apresentados e também as imagens das câmeras de segurança do interior do hipermercado. O inquérito policial vai apurar o todo. A natureza da ocorrência foi tentativa de furto, tentativa de homicídio, porque jogou o veículo contra o policial, e o homicídio em decorrência de intervenção policial. As apurações agora direcionam para verificar a conduta dos policiais está dentro da legalidade, serão colhidas novas provas e posteriormente encaminhadas ao judiciário. O jovem que não tinha antecedentes criminais foi enterrado nessa manhã imprudente. E nós mostramos no bloco passado o caso do jovem de 20 anos que morreu após ser baleado pela PM no estacionamento de um hipermercado em Prudente. Bom, a polícia militar se manifestou e disse que abriu o inquérito administrativo para apurar a conduta dos policiais. A polícia militar se manifestou e disse que abriu o inquérito administrativo para apurar a conduta dos policiais.